que se tornam a maior galeria de arte do mundo, como nos prédios, em LED, projeta as obras das pessoas desconhecidas do nosso país. E o pintor Dario Amazonas vai ter a oportunidade de mostrar seu trabalho no prédio Rio de Janeiro e vice-versa. E não só o passaporte para os limpos que vão via a Copa, é tipo um iPhone. Ele entra no país com um aparelho de passaporte eletrônico, muitas ideias. Se o cara, passando na cidade, qualquer destra da Copa do Mundo, e ver o guardo, ele pega o seu passaporte e faz assim, uaf! Nesse instante aparecem todas as informações sobre essa pessoa, ele vai conhecer a obra completa do que o meu amigo Manassés Paralítico, e vai ser perguntado se ele quer comprar. E não é que ele faz assim, compra! Ele vai voltar no país origineiro, na Alemanha, na Áustria, na Suíça, cheio de ser o que for, e vai estar com o quadro da pintura do brasileiro desconhecido. Esse é um dos projetos onde eu queria dar oportunidade para os talentos, que estão sem dúvida. Obrigado!